Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glasses e nesse vídeo vamos provar que essa sequência xn converge para zero. Quer ver a resolução? Então não saia daí. Quem viu os vídeos anteriores já deve estar familiarizado com essa notação. Eu não coloquei aqui que n tende a mais infinito ou apenas infinito e nem vou colocar. Quero que fique subtendido que o n está tendendo a infinito. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever o xn de maneira diferente. Olha só como a gente pode fazer. Vamos então multiplicar o numerador e o denominador por raiz de n mais 1 mais raiz de n. E isso é o conjugado dessa parte aqui. O que vai acontecer? Nós vamos ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo no numerador. Então aqui vai ficar raiz de n mais 1 ao quadrado menos raiz de n ao quadrado. Sabemos aqui que n mais 1 é um número positivo, n também é um número positivo. Teremos então n mais 1 menos n dividido por raiz de n mais 1 mais raiz de n. Podemos aqui fazer a conta, n menos n vai dar zero. Ficamos então apenas com 1 dividido por raiz de n mais 1 mais raiz de n que é o xn escrito de outra forma. Para provarmos que essa sequência converge para zero, devemos mostrar que dado y maior que zero, existe um numerozinho natural tal que n maior que esse natural implica que o módulo de xn menos o limite, que nesse caso é zero, é menor que y. Para resolver isso, eu adotei um método que eu chamo de rascunho. Você vai partir da tese, vai ver no que vai dar e depois nós fazemos a demonstração. Porque em geral os livros falam, seja n maior que, e você não sabe de onde vem esse maior que. Então a gente vai fazer isso primeiro e eu chamo de rascunho. Primeiro, escrevi aqui que o módulo de xn menos zero é menor que y. Agora eu tenho que me preocupar com a implicação aqui de baixo para cima. Ou seja, veja se eu posso escrever isso. Que o módulo de 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n menor que y implica na parte de cima. Na verdade eu posso até escrever aqui um c e somente c. Por quê? Porque é a mesma coisa. O xn ele é exatamente isso daqui. Agora, vamos ver se a parte de baixo implica na de cima agora. Implica, né? Por quê? Porque se esse número aqui ele é positivo, então eu posso colocá-lo em módulo. Então tudo bem. Agora, o que a gente fez aqui? Eu não posso dizer que essa parte de cima implica na de baixo. Mas eu posso dizer que a de baixo implica na de cima. Por quê? Olha o que a gente tem aqui. A gente tem 1 dividido por raiz de n mais raiz de n. Estamos dizendo que é menor que y. Será que isso daqui implica que 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n é menor que y? Claro que implica. Por quê? Porque esse 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n é menor que 1 sobre raiz de n mais raiz de n. Pois nós aumentamos o denominador. Se aumentarmos o denominador, essa fração vai ser menor do que essa daqui. Onde nós não aumentamos o denominador. E isso nós já tínhamos considerado que é menor que y. Estou partindo daqui. Lembrem-se disso. Então daqui para cá, essa afirmação é verdadeira. Ok? Agora, essa parte de baixo, obviamente, implica de cima porque é a mesma coisa que a de cima. Agora, olha o que a gente vai fazer. Nós vamos inverter. Aqui nós vamos ter 2 raiz de n. Como invertemos, aqui tem um escondido. Isso daqui também vai inverter. Então, temos 2 raiz de n maior que 1 sobre y. Implica nessa parte aqui. Ok? Está aqui para cima, mas significa que implica nessa anterior. Podemos agora elevar ambos os membros ao quadrado. É tudo aqui positivo. Então, nós vamos ter 2 que multiplica n. Que essa raiz foi embora, foi calculada. É maior que 1 ao quadrado 1 dividido por y ao quadrado. O que a gente faz agora? Passa esse 4 para cá dividindo. Teremos, então, que n é maior que 1 sobre 4 vezes y ao quadrado. Então, essa parte aqui que os livros não mostram. E aí, eles falam o quê? Basta tomarmos agora n0 maior que 1 sobre 4 vezes y ao quadrado. Tcharam! E se você quiser agora, você vai fazer o seguinte. Basta tomarmos tal e vai prosseguir adiante. Só que nesse vídeo eu quero fazer tudo bonitinho. Mas aí já está feito, ok? O ideal é, se você estiver fazendo uma prova, você deixa esse rascunho como rascunho mesmo e faça a demonstração como eu vou fazer agora. Com aquele rascunho escrito em algum lugar da prova, aí você pode escrever bonitinho, ó. Demonstração. Basta tomarmos n maior que 1 sobre 4 vezes y sobre 2. E aí, aquela frase linda dos livros, né? De fato. E aí vem a demonstração. De fato, o que a gente tem? Se o n é maior que 1 sobre 4 vezes y ao quadrado, isso implica, passando 4 para cá, que 4 vezes n é maior que 1 sobre y ao quadrado. O que implica dizer que 1 sobre 4n é menor que y ao quadrado. A gente inverteu aqui, e esse sinal aqui também inverte. O que implica dizer que 1 sobre 2 vezes raiz de n é menor que y, pois nós extraímos as raízes em ambos os membros. Lembrando que é tudo positivo. E isso implica dizer que 1 sobre raiz de n mais raiz de n é menor que y. Eu só abri esse 2 raiz de n, escrevendo raiz de n mais raiz de n. E aqui que vem o pulo do gato. A gente vai ter aqui que 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n é menor que 1 sobre raiz de n mais raiz de n, pois eu aumentei aqui o denominador. E isso, por sua vez, a gente já está vendo ali que é menor que y. Então, a gente vai escrever que isso implica que 1 dividido por raiz de n mais 1 mais raiz de n é menor que y. O que implica dizer que o módulo, já que isso é positivo, eu posso colocar em módulo. Que o módulo disso é menor que y. O que implica dizer que isso daqui é menor que y. E de onde surge isso daqui, nós multiplicamos ali o numerador e o denominador pelo conjugado aqui do denominador, que é raiz de n mais 1 menos raiz de n, dividido aí por raiz de n mais 1 menos raiz de n. Aqui nós vamos ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E nós vamos ter, então, raiz de n mais 1 menos raiz de n, no numerador, perdão, dividido aí pelo quadrado do primeiro, n mais 1 menos o quadrado do segundo. Quando esse n foi embora com esse n, ficou só o numerador dividido por 1, que é o próprio numerador. E isso menor que y. E isso implica que raiz de n mais 1 menos raiz de n menos 0 é menor que y, como queríamos demonstrar. Lembrando aí que isso é sequência, né? xm. Então é isso que eu sugiro, galera. Faça um rascunho primeiro, usa mesmo a tese para tentar desenvolver alguma coisa. Não se preocupe com isso não, até porque o nome é rascunho. E é depois que você encontrar alguma coisa, você vai lá para a demonstração e faça bonitinho. Ok? É só uma sugestão. Então um abraço a todos, curtam o vídeo, compartilhem. E em especial para a galera aí do Prof. Mate, quem puder escanear o livro desse ano, porque eu não tenho material, eu só fiz aquelas questões, porque um rapaz escaneou as primeiras questões do livro. Então se puder escanear e colocar no grupo Prof. Mate Brasil, já vai adiantar alguma coisa. E aí galera, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e ao inscrever-se, clique aqui do lado e marque essa caixa para você receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Um abraço e até a próxima.